A Band, falando em dar pena, a Band vai promover o primeiro debate na TV com os candidatos. Você que vai fazer a mediação? Eu não, né, velho? Deve ser o Boichá, que é baita jornalista. Tá certo. Mas vai ter lá na Band o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. É, bota lá. Quem é que do PT vai participar? Essa é a questão, Caio. O Lula e o Haddad? Como é que fica essa história aí? Então, ainda é uma incógnita. Olha a Manuela D'Ávila. O PT tinha feito um pedido na Justiça para que o Lula participasse do debate. Só que o Lula está preso. E ninguém sabe, certo, como que o PT imaginava que seria essa participação. E nessa semana, justamente a semana do debate, o PT retirou do Supremo Tribunal Federal um pedido para que o Lula fosse solto. Aí a interpretação que me cabe é, da cadeia o sinal do celular é melhor? Seria por telefone essa participação no debate? Eu não sei. Mas agora, falando sério, o que acontece é o seguinte, o debate vai ser feito na Band amanhã. O PT, na segunda-feira, já tinha tido negado a participação do Lula e aí entrou na Justiça com um pedido. Bom, algum representante do Lula tem que ir, do nosso partido tem que ir. Isso ainda não foi julgado. A Marina Silva, que estava ontem aqui em São Paulo no evento justamente em que o Alckmin errou o nome da mulher do Luciano Huck, ela, depois da festa, depois da cerimônia, aliás, ela deu uma palavrinha com os jornalistas e ela se posicionou sobre a possibilidade do Fernando Haddad participar do debate da Band amanhã. Ela virou e falou, olha, eu sou totalmente contra, nesse momento os candidatos mesmo é que serão ouvidos. O Fernando Haddad, até onde eu sei, é um vice e vai ter um momento para os vices serem ouvidos. Se ele participar amanhã, eu vejo que a coisa está indo para um lado de dois pesos e duas medidas. Ela se posicionou contra, portanto. Agora você falou julgado, quem que julga isso, Caio? O TSE. O TSE vai julgar se o Haddad pode ir, mas é amanhã, eu acho que não vai dar tempo. Vamos falar sério, se um candidato estiver preso no trânsito, ele manda um representante dele falar, não, o PT, ao bancar a escolha de Lula como candidato, tem que arcar com as consequências mínimas disso. Se o Lula é candidato, ele não pode se deslocar ao local do debate, então, meu amigo, infelizmente, a consequência da sua escolha é que você não estará presente no debate. Os outros mandam representantes, quando bem entendem, não. Então, arquem com as consequências da escolha de Lula, né? Falando em consequências... A Marina Silva disse, vai muito na linha de pensamento do Joel, porque ela falou o seguinte, o PT que está insistindo nesse troço de registrar a candidatura de um condenado, de um preso, então, eles querem que arquem com as consequências. Querem que mudem as regras, querem que mudem todas as regras para ele poder, mas, pelo amor de Deus, arque com as consequências da sua escolha. Não, e com relação a consequências, tudo o PT já imaginando que não vai conseguir ter lá o seu representante nesse primeiro debate, promovido pela TV Bandeirantes, teve até o pedido de que a cadeira estivesse vazia, mas que tivesse uma cadeira entre os participantes... Eu acho justo, porque ter o Lula e uma cadeira dá no mesmo. Para que aquele momento fosse registrado e aí, possivelmente, capitalizado em cima do discurso da própria sigla, de ter lá, olha lá, a nossa cadeira está lá, a vaga... Ah, putz, o PT viaja, né? Só se tiver uma algema na frente da cadeira também. O que você pensa dessas demandas aí, dessas tentativas aí do PT, Joel? Olha, o PT insiste em se colocar como algo superior aos outros, ele não quer se pautar pelas mesmas regras de todos os outros partidos e candidatos. Estão bancando isso que a gente sabe que é uma mentira, o TSE não vai deixar o Lula se candidato, porque não dá a lei, diz a lei, é muito clara, da ficha limpa, não tem muita dúvida. O PT banca uma narrativa puramente estratégica, eleitoral, porque o Lula dá mais votos, obviamente, que o Haddad, então eles mantêm o Lula ali. Agora, mantendo o Lula ali como candidato, então, uma consequência, dado que ele não pode se deslocar até o local do debate, porque ele está preso dentro de uma cela, assim como qualquer outro candidato que não possa ir até o debate, por algum motivo, ele não vai estar representado, simples assim. Agora, muito me surpreende o Haddad ficar nesse discurso do PT, que é uma tremenda de uma coisa lunática. O Haddad, apesar de ter tido uma gestão desastrosa na minha leitura aqui na Prefeitura de São Paulo, eu não votaria nele nem para ficar na Casa dos Artistas, ele era considerado o menos petista dos petistas, e ele fica comprando esse discurso, e era hora dele virar e falar, tchau, gente, estou indo embora e tal. Sinceramente, eu não consigo entender por que ele fica dançando essa música do PT. Ele poderia ser melhor do que isso, mas não está sendo. O Caio, vamos falar, como você tem para falar, dizer para a gente o critério utilizado? Tem mais coisas. Para quem é, como se definem os candidatos que vão participar? Tem uma relevância ali em termos de percentual apontado pelas pesquisas, ou representação no Congresso, como é isso? Tem, não só com a Band, que vai fazer o primeiro debate, o primeiro dos debates amanhã, todas as emissoras estabelecem ali uma lista de critérios para chamar as pessoas, porque se não fosse chamar todos os candidatos, não ia ter cadeira para todo mundo e tal. Embora a do Lula está vaga. Mas vamos lá, no debate de amanhã, vamos participar oito pré-candidatos. O Álvaro Dias do Podemos, o Cábio Naciolo do Patriotas, o Ciro Gomes do PDT, Alckmin PSDB, do PSOL Guilherme Boulos, Henrique Meirelles MDB, Bolsonaro do PSL, Marina Silva da Rede e mais ninguém. Você não falou o João Amoedo aí, não está? Ah, não está, é onde eu vou chegar. Um dos critérios para chamar os pré-candidatos é justamente ter uma chapa grande, uma chapa que tem a representatividade, ou seja, número de intenção de votos e tal. E, infelizmente, o João Amoedo, do Novo, ele não atende os critérios, ele não tem um número mínimo estabelecido pela emissora de intenção de votos, ou seja, ele não se coloca entre os principais candidatos, e a chapa dele também não soma sequer, a coligação dele não soma sequer cinco deputados federais e ou senadores, ou seja, ele não está entre os mais importantes. Dito isso, a Band falou, Amoedo, vai me desculpar, mas se quiser assistir, vai estar aí a partir das 10 na TV e tal. Aí o Amoedo ficou meio bravo, no sábado, agora último, ele lançou pela internet um abaixo assinado das pessoas que querem ele no debate. Já está com mais de 90 mil assinaturas, as pessoas falam, pô, a gente quer o Amoedo. Aí a Band respondeu e virou e falou, olha, sua chapa é muito pequena, não dá para te chamar. E aí ele retrucou, ele virou e falou, olha, mas como é que eu vou ter uma chapa grande se a primeira vez que eu e meu partido a gente disputa, esse é o pretexto dele. Agora, o argumento dele, ele lançou também no Facebook e no Twitter uma hashtag, João na Band, e ele pediu a colaboração das pessoas, falou, gente, se todo mundo usar essa hashtag, vai ser muito difícil a Band não me chamar. Mas pera aí, agora já são, que horas são? 11, 13, quarta-feira. Não, mas deixa mais de 24 horas, vai ser difícil para o João Amoedo. Não, mas olha, o João Amoedo, goste ou não goste do Partido Novo, é um partido que está, ao que tudo indica, sério, tentando trazer uma proposta diferente, clara, fazer uma política voltada para propostas. Tudo bem, existem as regras que tem alguns candidatos que a emissora tem que chamar, e não poderia deixar de chamar. Mas por que não chamar também outros candidatos com propostas sérias? Deveria chamar para promover um debate público de qualidade. Mas aí fica muita gente, Joel. Não, mas olha, tem Cabo Daciolo, só porque é pequeno não quer dizer que não seja relevante. O Cabo Daciolo a gente vai ouvir, que eu não sei se tem proposta nenhuma. Mas o Cabo Daciolo, por exemplo, era um que nem entrou nas pesquisas e vai dar. É, por causa da coisa dos deputados do partido. E um candidato sério, de um partido que não está entrando no jogo puramente fisiológico de pegar deputado, de fazer essas migrações partidárias, está de fora, e que tem mensagens que podem ser muito relevantes para o debate político. Então, é uma pobreza não chamar. Ele poderia chamar, não é proibido chamar. Eu posso, por mim tinha que estar lá mesmo. Não é proibido chamar, então não é proibido chamar. Pode chamar, Ué. Se chama o Amorê, tem que chamar todos, então, que estão na disputa também. Não, daí tem que ver qual que é o critério, mas olha, se você não chamar uma candidatura relevante dessa... O critério é bem definido. O critério é bem definido. O critério é bem definido. Peraí, para todos na sua visão com o Lula. Não, não, não. O Lula não pode. Ah, que suspecie que se fosse falar, o Lula também. Ah, o Lula não pode. Esse é o critério dele. Você adivinha agora o que eu estou pensando? Falei alguma coisa do Lula? Mas vem cá. Nossa, desculpa. Tem representação no Congresso? Eu rebati o que vocês falaram do Lula. Para mim, vocês estão corretos com relação ao Lula. Tem representação no Congresso. Se chama o João Amorê, tem que ser chamado. Não, não é verdade. Regra é regra. É verdade, não é verdade. O que é a regra do debate? A regra está sendo seguida. O resto, ele escolhe quem que ele chama. Eu quero saber se o capitão da reserva, o nosso bolsa progressista... Eu vou estar lá, por exemplo. Você está apoiando, então. Está lá, querido. Exatamente. Está ok. Tem que ter mais diversão. A emissora já está seguindo as regras. Pode chamar outros. Fechou, Caio? Fechou.